O que você acha do homem ou da mulher que deixa sua família para viver uma relação extraconjugal com uma outra pessoa? Muitos deles chegam até a abadonar de vez a própria residência e viver com outra pessoa. O que você acha dessas pessoas? Vamos ver a opinião das pessoas de rua. Vamos lá. Popularmente se diz que a família é a base de tudo, é o alicerce da nossa vida. A CTV veio às ruas para saber das pessoas o que elas acham de quando um homem ou uma mulher deixam a sua família para viver com outra pessoa. O que as pessoas acham? Totalmente errado. Primeiro que se você escolher ficar com aquela pessoa tem que ficar. Se não quiser separa legalmente, mas traição não concorda não. Sou totalmente contra. Mesmo se não tiver uma boa convivência lá, a pessoa, eu vou deixar essa família porque aqui não está dando certo, vou procurar outra. Mesmo assim está errado? Eu acho que está errado. Tem que conversar, entender, né? Porque não conheceu aquela pessoa, não se dava bem. Existe amor. O negócio é compreensão que falta, né? Entendimento e conversa. Respeito acima de tudo. Eu acho que tendo respeito tem tudo. Tanto o homem como a mulher? Tanto faz. Homem ou mulher, os direitos iguais, como se diz, mas também as opções de escolher ficar com aquela pessoa, eu acho que tem que ficar. Entendeu? O que você acha do homem ou a mulher que deixa a sua família para ir viver com outra pessoa? Bom, meu amigo, é o seguinte, isso depende muito da convivência que a pessoa está vivendo no dia a dia em casa, né? Às vezes a pessoa não está com uma convivência boa, não está com uma união legal, perfeita, como ele gostaria. E lá fora ele vai tentar uma melhoria para tentar uma convivência melhor. Então, é aquela relação. Com relação a filhos, essa coisa, a gente, a pessoa, tanto o homem como a mulher, ele nunca se separa de filhos. Os filhos vão continuar sempre, permanente na mente da gente. Mas, assim, essas condições podem ser, os dois lados, né? Podem ser favoráveis, mas também podem não ser. Exatamente, exatamente isso. Pode ser um lado que tenha melhoria e também pode não ser. Mas uma das coisas que eu comento muito, questiono muito, é a questão da união, né? A questão da convivência. Se a pessoa tem uma convivência boa, quer dizer, tudo facilita. Tanto faz ter a parte financeira, a crise também e tal. Tendo uma união, aí tudo se torna mais fácil. Vai de cada um, né? Tem muitos que largam tanto a parte feminina como a masculina. Porque, assim, às vezes o que acha lá fora, não acha em casa, né? E outros é porque mesmo não tem vergonha na cara, né? Então, eu vou, sei lá, curta e grossa com você e vou te responder. Tá entendendo? Então, a falta de vergonha é um dos motivos. Exatamente, exatamente. A falta de vergonha não em todos os casos, tá entendendo? Porque tem casos que é como eu te falei. É porque talvez o que acha na rua não acha em casa, né? E muito é falta de vergonha de caráter. Falta de caráter, é isso aí. Tanto o homem como a mulher? Os dois. Tanto faz. Não tem negócio de homem nem mulher, não. Os dois. Tá entendendo? O que é que você acha do homem ou a mulher que deixa a sua família pra ir viver com outra pessoa? Depende do caso, porque se a mulher arruma outro homem, aí o homem tem que deixar pra arrumar outra mulher. Tá ouvindo? E não tem... E às vezes não dá certo, porque briga não dá. A mulher é isso, aquilo, outro. E tem que deixar mesmo. A mesma coisa é a mulher, né? A mesma coisa é a mulher. O marido arruma outro, deixa ela aí, e ela tá deixada mesmo. Tem que deixar mesmo. Não é assim? Tem que procurar as melhorias. As melhorias. É uma coisa absurda, né? É a pessoa que faz isso é porque não tem Deus no coração, né? Eu acho que quando um relacionamento não tá dando certo, o certo é a pessoa chegar, pôr um fim no relacionamento, pra daí pensar em arrumar alguém, né? E quando a pessoa larga o seu cônjuge pra viver com outro, a família se desfaz, né? Porque o casamento, ele é a base da família, né? Aí se destrói, se desfaz, né? Se um dos dois não tiver a cabeça bem no lugar pra manter os filhos, o psicológico deles, a saúde mental da família, tudo se destrói, né? Cada opinião. Cada pessoa tem uma opinião diferente, né? Com relação a isso. É interessante sempre estar ouvindo as pessoas sobre isso. Siga o nosso Instagram Arroba GD Pharma 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 Arroba GD Pharma